Olá, neste vídeo nós iremos tratar da análise de atividade inventiva de pedidos de patentes, especificamente a questão da determinação do problema técnico. Bom, o exame de atividade inventiva no Brasil, nós vimos em outro vídeo, trata basicamente de três etapas. A primeira, determinar o estado da técnica mais próximo da invenção. Segunda, determinar as características distintivas da invenção e o estado da técnica e o problema técnico que está sendo resolvido. E, em terceiro lugar, determinar se a invenção é ou não óbvia para o técnico no assunto. Ou seja, partindo-se do estado da técnica identificado, dado o problema técnico, seria óbvio o técnico no assunto chegar à invenção? Essa é a pergunta. Então, o examinador deve analisar e determinar objetivamente qual é o problema técnico solucionado pela invenção. Deste modo, o examinador deve primeiramente determinar as características distintivas da invenção reivindicada em comparação ao estado da técnica mais próximo e avaliar se o técnico no assunto poderia facilmente chegar a esse resultado, ou ainda, opcionalmente, determinar o problema técnico que é, de fato, solucionado pela invenção. Então, ele não deve se ater meramente ao problema técnico identificado pelo depositante. Ele deve definir o problema técnico em função do documento, do estado da técnica que ele encontrou nas suas buscas. Tendo em vista que o estado da técnica mais próximo identificado pelo examinador pode ser diferente do apresentado pelo depositante no relatório descritivo, o problema técnico, de fato, solucionado pode não ser exatamente o mesmo daquele descrito. Em uma circunstância, sim, o problema técnico, de fato, solucionado pela invenção deve ser reformulado com base no estado da técnica mais próximo identificado pelo examinador. O relatório descritivo do pedido de patente deve descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção. Citando sempre que possível os documentos do estado da técnica, destacando os problemas técnicos existentes. Isso é uma recomendação para o depositante quando ele vai escrever o pedido de patente. O examinador vai tomar isso em consideração, mas não será a última palavra. Ou seja, a mesma coisa que o estado da técnica revelado pelo depositante não é a última palavra. O examinador vai fazer suas buscas. Da mesma maneira, o problema técnico. O problema técnico poderá ser reformulado durante o exame em função das buscas encontradas. Como princípio, qualquer efeito técnico de uma invenção pode ser utilizado com base para a reformulação do problema técnico, desde que o efeito técnico possa ser reconhecido por um técnico no assunto, a partir do que é apresentado no relatório descritivo. Então, veja, nós podemos descobrir novos efeitos da invenção que justifiquem a atividade inventiva. Isso é passível, desde que tudo isso seja algo decorrente, óbvio, para o técnico no assunto. Se eu tiver um efeito técnico novo, surpreendente, que não é óbvio para o técnico no assunto, esse efeito técnico não poderá ser acrescentado nesse exame por ser considerado acréscimo de matéria. Mas, se forem efeitos técnicos óbvios diante daquilo que o técnico no assunto chegaria, se os efeitos estão lá presentes, esses efeitos técnicos devem ser considerados. Pomateli afirma que não pode ser desconsiderado o fato de que o técnico no assunto, para a precisação da suficiência da descrição, não dispõe do conjunto de informações que fazem parte do estado da técnica, seu estado da técnica é limitado aos seus conhecimentos, normais na área visada aos elementos mencionados. Não se presume que esse técnico no assunto conheça, no momento de sua análise, todos os elementos do estado da técnica. Então, ele está chamando a atenção para isso, ou seja, o depositante como técnico no assunto, ele vai citar lá os problemas técnicos que ele acha que são os principais, mas em função de documentos do estado da técnica que ele mesmo desconhece, novos problemas técnicos podem surgir nesse exame. E desde que isso seja passível de ser recuperado pelo relatório descritivo original, a partir das informações lá contidas, o técnico no assunto se depare com esses problemas técnicos, isso pode ser usado para justificar a atividade inventiva. Seria justo, injusto, para o depositante não reconhecer esses efeitos. Com relação aos dados comprovadores de um efeito técnico, esses dados comprovadores podem ser revelados posteriormente ao pedido de exame, sem que isto configure a criação de matéria, desde que esse efeito esteja presente no pedido original. Caso esse efeito não esteja presente, o depositante não poderá basear em testes portos exteriores para confirmar sua existência. Então, esse efeito técnico como justificativa para a atividade inventiva somente poderá ser aceito se for confirmado pelo técnico no assunto diante do novo problema apresentado com base nas anterioridades citadas, sem que sejam necessárias comprovações para isso, ou seja, o técnico no assunto reconhece a existência desses novos efeitos. Não é necessária essa comprovação. Caso haja necessidade de comprovação, dados comprovatórios só serão aceitos para efeitos técnicos citados no relatório descritivo original. Caso contrário, não. Esses dados comprovatórios serão considerados a criação de matéria. Uma decisão no TRF2, ele analisa a patentibilidade de uma abraçadeira usada em umbilicais, abraçadeira usada em umbilicais na área de prospectação de petróleo. O estado da técnica mostra um documento que trata de cabos isolados, não usados na mesma área tecnológica e que se destinam a um problema técnico distinto. Segundo o laudo pericial, que foi acolhido pelo juiz, a abraçadeira objeto da patente apresenta características encontradas em abraçadeiras anteriormente patenteadas, conforme consta desse laudo, havendo antecipações. Entretanto, a abraçadeira proposta na patente, ao conjugar essas características com a ancoragem do umbilical, simultânea ao duto de produção, apresenta um diferencial sobre as demais. E assim foi entendido como inventivo. Então veja, havia características coincidentes com o estado da técnica, no entanto havia diferenças. Essas diferenças justificaram efeitos técnicos, a possibilidade de ancoragem do umbilical, simultânea ao duto de produção. Esses efeitos técnicos resolvem problemas técnicos, que as anterioridades não resolvem, e o técnico no assunto também não chegaria à mesma solução. Então, diante disso, a corte chegou ao entendimento que haveria atividade orientiva. Com conclusão, o examinador deve analisar e determinar objetivamente o problema técnico solucionado pela invenção, que pode ser definido em função das anterioridades. Qualquer efeito técnico de uma invenção pode ser utilizado como base para a reformulação do problema técnico, desde que o efeito técnico possa ser reconhecido pelo técnico em um assunto a partir do que é apresentado no relatório descritivo original. Dados comprovadores de um efeito técnico, se forem necessários, podem ser revelados posteriormente ao pedido, sem que isso acrescente à matéria, desde que este efeito esteja presente no pedido original. Muito obrigado. Obrigado.